O homem tenta assaltar uma mulher com arma de brinquedo. Em seguida, se envolve em um acidente e é preso pela polícia. Acompanhe agora os detalhes na matéria. O elemento foi preso na rua de Nevo Rosado, no centro da cidade, com uma arma de brinquedo. Segundo as informações da polícia, ele assaltou a vítima quando ela estava na rua 30 de setembro, nas proximidades da biblioteca. E com essa arma de brinquedo, um simulaco. E ele usou a inteligência, fez a arma aqui de metalon. E o gatilho é um prego, como você pode ver. Um prego, uma arma de brinquedo, e aí assaltou na sugesta. A vítima entregou as chaves da moto, mas quando ele chegou na rua de Nevo Rosado, se envolveu em um acidente com um ciclista que trafegava. E ao cair, os ciclistas que estavam ali perceberam que a arma que ele estava era de brinquedo, um simulaco. E quando perceberam, conseguiram deter o suspeito e chamaram a polícia. O suspeito foi preso. A arma de brinquedo foi apreendida e trazida aqui para a ADP de plantão. O suspeito, inclusive, já foi identificado. Trata-se de Creudinaldo. O nome dele aqui, Creudinaldo de Brito Câmara. Foi preso na rua de Nevo Rosado, no centro de Mossoró. Se encontra na delegacia de plantão e seguirá na manhã de hoje para o sistema prisional. Antes, vai para o ITEP fazer o exame de corpo de delito. Depois, para a cadeia pública, triagem de 15 dias. Posteriormente, penitenciária agrícola, Mário Negrossi. Onde vai responder por crime de assalto. Estava praticando assalto no centro da cidade com essa arma de brinquedo feita de metalom. E o gatilho é um prego. Olha, até onde vai a criatividade aí dos bandidos, né? Feito de metalom, o prego colocou ali para ser o gatilho, né? E colocou ainda um furinho também na frente, que é para identificar aí se ficar mais parecida com a arma de verdade. Mas não deu certo para o criminoso, né? Ele se envolveu em um acidente na Leste Oeste, acabou sendo preso pela polícia. E a vítima recebeu a sua moto de volta, que havia sido tomada de assalto, junto com alguns pertences também da vítima ali. O assalto foi naquelas mediações da Rua 30 de Setembro, próximo à Biblioteca Pública Municipal.